E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Sextou e que maravilha de dia pela frente, hein? Dia de sol, calor, 37 graus em algumas cidades no interior do estado. Muito abafado, clima seco. No litoral, 32 graus. Temperaturas elevadas na capital também, 30 a 32 graus. Temperaturas bem elevadas, muito calor. Seria um fim de semana maravilhoso, não fosse uma frente fria que vem por aí e vai instabilizar. Mas no interior não, vai justamente no litoral, na faixa leste, provocar chuva a partir do sábado entre a tarde, principalmente da noite do sábado para o domingo e trazer também queda na temperatura. No sábado ainda muita ventania e depois, à noite, a condição para chuva e a queda na temperatura no domingo. Se há calor hoje em todo o estado, no domingo as temperaturas caem. No litoral, ventos úmidos e frios, outra vez o agasalho necessário. Semana que vem, de muita instabilidade. A última do inverno, pelo menos na folhinha e no calendário, será de muita variação e vai chover a qualquer momento. Temperatura, semana que vem, não repete aquilo que acontecerá na sexta-feira. Um grande abraço a todos! 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 Obrigado.